o vídeo pra vocês acompanhando passo a passo fez alguma semente de cada tá pessoal o primeiro que você tem primeiro que você pode jogar duas aqui é uma vamos ver se eu consigo espero que cabe né vou ver se eu consigo fazer de outra espécie agora depois pra passar pra vocês lembrando bem essa semente que estou plantando aqui caso você tenha interesse ou seja já aproveite já reserve o seu pedido porque não vai sobrar tá essa palmeira aqui já tá terminando já não vai lá não vai sobrar que já tem bastante pessoa que está interessado assim que ela germinar já vou enviar ela para os endereços corretos tá então tá aí pessoal vocês a respeito da um vídeo bacana da palmeira fuji palmeira que eu sempre quis eu conseguir tá aí vou ficar com alguma espécie vou ficar com alguns algumas muda ea depois eu vou passar pra frente que não é nem minha mais aqui tá aí pessoal aí a quantidade de palmeira que vai brotar aqui passo a passo tá bom então tem mais um vídeo pra vocês né pessoal pra vocês acompanhar o trabalho tá bom então vamos contar pra ver depois contas muda de primeira vai sair aqui tá bom então o vídeo da palmeira fuji um forte abraço fica com deus que deus nos abençoe